E a gente vai então abrir para as perguntas agora, tanto direcionadas para a Franciele quanto para a Magali. Vou pedir desculpa, eu vou falar, porque não vai dar para ouvir a resposta, que eu tenho que buscar meu filho na creche. Magali, eu queria dizer que a gente já está muito vizinha, então, não gostaria que essa conversa terminasse aqui, enquanto fórum, eu queria dizer que eu senti muito, em vários momentos, em vários palestrantes, mas em você, essa questão da vibração, que a gente tem muita possibilidade, eu acho, de comunicação e de fazer pontes. Eu imagino que eu acho que essa ponte, em relação ao religioso, eu encontrei o sagrado dentro dessas relações femininas que a gente se constrói e é construída nesses movimentos, como a Fran mesmo pôde falar. E eu acho que eu vejo muita possibilidade de parceria das PLPs com o fórum. Acho que, assim, quando a classe média começar a reivindicar direitos para dentro dos serviços, a visibilidade é outra e a gente tem que aprender como os movimentos que há anos estão dizendo que precisam entrar, como fazer isso. E a gente, eu precisei, eu sou médica, eu precisei ficar muitos anos longe do hospital e atender muito nas periferias para aprender e para sentir o quanto é difícil fazer esse trabalho que a gente se propõe, quando quer ajudar o outro, quando quer resolver os problemas do outro, do mundo, às vezes do corpo, mas às vezes é do mundo, quer resolver. E eu precisei ter muitos colegas da saúde que me colocaram espelhos na minha frente e nada melhor do que um parto que eu tive a oportunidade de ter domiciliar com uma enfermeira, uma parteira que se dizia muito mais parteira que enfermeira, para eu descobrir, para eu me descobrir e poder me curar e conseguir dialogar com essas mulheres e ver o quanto de potência a gente tem dentro de mulheres como você e esses movimentos que eu tenho aprendido diariamente, que eu tenho visto muitas magalis no meu dia a dia, que estão sem voz. E eu acho que você falou com muita propriedade por muitas mulheres. Eu acho que, assim como a Lecy, consegue se colocar falando no nome de várias. Acho que isso a gente aprende. Não tem onde mais a gente aprender, a não ser nesse cotidiano que você disse aqui mesmo. E eu acho que, eu admiro muito quem consegue fazer essa ponte do cotidiano com estar aqui em dois dias, sentados, ouvindo palestras e tal. Acho que queria brindar a sua presença e fazer um convite para o fórum e dizer que a gente vai, eu pessoalmente tenho muito interesse de conhecer as PLPs de perto. Parabéns. Boa tarde, Magali. Eu sou Alexandre. Eu não sou daqui de Campinas. Adoraria estar aqui mais vezes para poder participar dos encontros de vocês. Eu venho aqui com alguma regularidade. Vamos ver se a gente consegue concatenar os dias e os horários. Trabalho junto com esse movimento da humanização do nascimento. E eu fiquei muito comovido com a sua fala. Ela me levou para um lugar existencial muito importante, de uma pessoa branca, de classe média, universitária, escutando uma mulher negra, ou articuladora de um movimento político, social, falar com tanta propriedade, com tanta consciência do seu lugar, e falar desse processo já conquistado de empoderamento dessas mulheres. Eu fiquei aqui me colocando no lugar dessa classe que é tão alienada de interesse, de disponibilidade, de possibilidade de assistir transformações como as que você trouxe, que eu fiquei aqui o tempo inteiro imaginando como dar visibilidade a esse trabalho das PLPs para que as pessoas de classe média e de classe média alta dessa cidade possam conhecer quem vocês são. Mas não só pelo ponto de vista do que vocês fazem, mas em quem vocês têm se transformado e o nível da metamorfose que vocês têm vivido nas vidas de vocês. Então, eu acho que isso pode ser colocado como uma urgência social, de quebrar esse muro que existe nesse classismo hediondo que marca a nossa história desde que a gente nasceu como nação. Eu acho que um movimento como o de vocês, ele é um movimento que faz o coração da gente pular de alegria, e eu acho que ele tem a possibilidade de construir muitas pontes afetivas e efetivas entre as classes sociais. Você está de parabéns, eu queria que você mandasse um beijo. Eu sou baiano, sabe? Então, eu estou com muita vontade de beijar a mulherada toda. Você imagina que a minha ligação com a negritude é forte, é intensa. E eu estou muito agradecido pela possibilidade de ter escutado a história de vocês. É só isso, eu só queria te dar um beijo. Boa tarde, Magali. Meu nome é Juliano, eu sou estudante da PUC de Campinas e secretário da nova gestão de 2015, que está aqui para agradecer a você, em nome da Daniela Alves, a nossa primeira estudante negra e promotora pública popular, que em 60 anos de instituição do direito, está agora assumindo, apesar que pouco importam os nossos cargos. Porque a gente aprendeu muito com o CEA de psicologia sobre a importância da horizontalidade e de prever autogestão. E, numa dessa, eu acho que é exatamente essa semente que tem sido colocada através de cursos e que nós, hoje, temos a certeza de que, se fizermos uma ciência, alguma semana de ciências criminais, não deixaremos de falar sobre a violência contra a mulher. Então, muito obrigado. Tem mais alguém que queira perguntar ou dirigir a palavra aos palestrantes? Então, acho que é isso, gente. Eu agradeço demais por vocês duas. É muito importante esse tipo de discussão. E esse espaço é criado justamente para que essas discussões possam ser levantadas e possam criar um corpo que faça a diferença nas transformações da sociedade. E, com isso, a gente encerra. Encerra o segundo fórum sobre violência contra a mulher, múltiplos atores. Com certeza, outros fóruns virão de discussão, porque esse é um assunto que a gente tem que ficar sempre em cima, é uma luta constante. E é o que, com certeza, pode fazer a diferença, refletindo em todo o resto de acompanhamentos que a gente possa ter nessa sociedade. É isso. Muito obrigada pela presença de todos. Gente, eu queria também agradecer, queria dizer para você que tem PLP na Bahia, nós somos formigas, nós somos tudo. E nós temos uma relação de poder. O que é poder para nós, gente? O que é poder para nós? Poder para nós é isso, é saber que a menina do centro acadêmico é PLP, que a filha dela é PLP, que a menina do partido de direita é PLP, que a menina do partido de esquerda é PLP. e que a gente está formando gente, a gente está formando cobra para morder a gente, que é uma lógica muito diferente da lógica masculina. A gente está criando cobra para morder a gente, a gente quer transformar a sociedade. E para transformar a sociedade, a gente precisa fazer coisas coletivas. E aí eu quero responder que eu faço parte de um projeto. Eu sou parte de um projeto. Mas todas nós somos também. Se formou o ano passado. E a que trouxe, porque nós passamos aí, a Melinha Teles, Crimeia, a Schmidt, Terezinha Gonzaga, as meninas lá do Sul, que trouxeram esse projeto tão bacana para o Brasil, também são partes do projeto. E a gente se sente feliz porque a gente cumpre o papel da gente. E a gente acha que a academia tem o papel dela, mas nós também temos o nosso papel. Que a academia é importante, mas nós também somos importantes. E que nós não temos problema nenhum de ser pobre, preta, de periferação. Nós não temos problema, gente. O Brasil inventou essa coisa que a mulher tem inveja do homem, que o preto tem inveja do branco, que não sei quem tem ciúme de nós. Nós não temos esse problema. E nós temos que construir isso. Construir para poder transformar. Igualdade é isso. Quem é a liderança das PLPs? Ninguém sabe, porque nós não temos isso. Todas nós somos importantes, todas nós intervimos, todas nós discordamos, transformamos. E é isso que é importante. É importante quando a gente vai lá na Câmara Temática entender o que é isso. Nós não somos gestoras. Nós queremos entender o que é isso. E a gente quer política pública que as mulheres querem. A gente não quer uma política pública pensada para as mulheres, mas qual a política pública que as mulheres querem? Quais as políticas públicas que o povo quer? É isso. Então, é uma coisa muito simples. E acho que, para ganhar dinheiro, a gente fica inventando complexidade no que não é complexo. A gente tem convivido com as meninas da medicina, da PUC, da psicologia da PUC, é uma traca muito grande. É emocionante, não só como PLP, mas como mãe, ver meninas de 25 anos que daqui a pouco serão médicas e poder dizer para elas, olha, vocês não precisam ficar lidando com mulheres pobres a vida inteira, porque talvez vocês queiram ser aquilo que os pais de vocês querem, você vai fazer plástica, a outra vai fazer não sei o quê. Mas o que a gente precisa é que vocês estejam mais sensíveis. Mais sensíveis, que sejam profissionais mais sensíveis. Que entendam que o mundo não é só aquilo que a gente vive. O mundo é muito mais do que a gente vive. Então, assim, tem sido, são 15 meninas que foram para o bairro, fizemos levantamento juntas, de quantas mulheres já tinham feito Papa Nicolau, quantas mulheres já tinham feito mamografia, e botamos o tubro rosa na periferia. Porque nós tiramos o tubro rosa do shopping. Nós tiramos o tubro rosa do centro. E aí nós descobrimos que pessoas que a gente ama com 60 anos nunca fizeram um exame ginecológico. E nós só conseguimos isso porque as meninas foram lá ajudar a gente. Agora não é extensão universitária, gente. Eu não entendo. Eu não entendo. Por que isso não é extensão universitária? Por que essa troca rica que nós estamos fazendo vai servir para o currículo delas? E a briga da extensão universitária está no Brasil, a disputa do que é, para onde nós andamos, está no Brasil. E os estudantes estão todas abertas para isso, mas a universidade não reconhece. Então, assim, acho que tem muita coisa que a gente vai ter que desenvolver. E a gente vai ter que trocar, e vai ter que trocar com simplicidade. Todo mundo é importante. se um laboratório não tiver alguém que limpe, como é que vai fazer ciência? Se um hospital não tiver alguém que limpe, mas também se não tiver alguém que entenda o que aquela pessoa tem, não tem ciência também. Então, acho que chegou a hora de a gente construir uma coisa muito nossa mesmo. Acabar com esses padrões que não levam a nada. Cada um de nós tem sua importância, e a gente só vive por causa disso. porque a gente tem uma importância. E aí a gente descobrir e conseguir construir esse mundo, para mim, justo e igual. E queria aproveitar e dizer que, antes de ontem, nós fomos no cemitério ver duas crianças, uma de 15, uma de 17 anos, o William e o Davi, que foram cruelmente assassinados pela polícia militar aqui em Campinas. Levaram um tiro nas costas. Isso não é problema de mulher, gente? Isso não é problema de mulher? Por acaso não é nossos filhos que estão sendo extintos? Por acaso isso não está acontecendo nos nossos olhos? Então, essas coisas que eu acho que a gente precisa começar a discutir, está junto. Para isso a gente precisa de todo mundo. Para isso a gente precisa de todo mundo. Esses dias eu estava conversando com o meu filho, meu filho falou, mãe, faltam quatro anos para eu sair da estatística, do risco de morrer. Por quê? Porque é um menino negro. Agora eu sou militante. E as minhas amigas que não são? E a minha amiga que acabou de perder o filho dela de 17 anos? Então, assim, e nós não estamos no Rio de Janeiro. Porque para nós, aqui em São Paulo, é só no Rio que acontecem essas coisas, não é? Então, a gente precisa começar a juntar essas coisas e a academia pode ajudar muito a gente nisso. E trazer para a gente, para a gente poder transpor, até que todos tenham o mesmo entendimento, é importante. Não é subestimar ninguém. É importante mesmo. A gente entender para poder transpor. Por quê? Porque todo mundo precisa saber disso. Mas todo mundo precisa agir também. Desculpa, acho que eu falei demais. Mas quem agradece esse momento somos nós, as PLPs de Campinas. Que tão novinhas que somos, já tem gente até fazendo tese sobre nós. Estamos felizes. Estamos felizes. Obrigada, gente. Obrigada, então, a todos. E encerrado o evento. Fim aqui. ания. Fim aqui. Fim aqui.